E passado-se alguns meses, a gente já tá em 2017, 2015, a gente foi pra Barra, ficamos de 2015 pra 2016, 2017, naquele salão, e aí tudo já aconteceu em 2017, e aí é sobre a ligação que a gente recebeu da Globo. Sim, e aí a gente, não só a Juliana, mas vieram outras, né, como a Lini Riscado, a gente cuidou da Carol Nakamura, da Nicole Balls, algumas celebridades lá do Rio, da televisão também, e aí nós recebemos uma ligação um dia, achamos que era trote, né, o pessoal da produção da Globo entrou em contato, a recepcionista falou, ó, o pessoal da Globo entrou em contato com vocês, gente, da Globo, da Globo, e aí... Eu fiz alguma coisa errada, com a Juliana, caiu o cabelo da Juliana, que Globo já assustou que é ela, né. E aí, Cintia, depois pegou o contato, entrou em contato, né, com a diretora do programa, e começou a conversar, e foi desenvolvendo ali a conversa, e viu que era verdade, e aí recebemos o convite de participar do programa É de Casa, da Globo, com a Cissa Guimarães, né, a gente ia fazer um... Fizemos uma pauta lá, que seria de 5 minutos, falando sobre cabelos, tensões, né, cuidados... Como isso, hoje em dia, estava em alta, como era, como que existiam salões especializados em mega... Salões especializados em mega régua. Então, você imagina a gente do quintal de casa, sem curso, eu mandando ele colocar em mim, sendo convidado para ir para a Globo, falar sobre, sendo especialista sobre aquilo. Você já contou dessa história para alguém, já? Já contamos, já. Em alguns lugares, né. Ela maravilhosa, incrível. É, 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 é pra gente também, impressionante. E aí, ela falou que a gente ia gravar um vídeo, né. É, ela falou que a gente ia gravar, nós gravamos o vídeo, né, pra ver se a gente falava bem. Pra se a gente falava bem, o pessoal da produção aprovou, marcamos o dia pra estar lá, fazendo algumas pautas, e o interessante é que a gente ficaria uns 5 ou 6 minutos com a Cissa Guimarães, ela contaria a nossa história, um pouco da nossa história, poxa, vocês começaram em casa. Que todo mundo acha legal a gente começar em casa, e eu ser cliente, né, o dia que fazia em mim, enfim, essa história, eles queriam contar um pouco. E aí, cara, nós fomos, assim, muito gratos a Deus, né, por tudo aquilo que a gente viveu, e aonde ele estava nos levando, participamos do programa. Ainda perguntei pra ela se foi a Juliana que indicou. É, ainda perguntamos. E por algum momento eu achei que foi, ela, não, eu tava procurando especialista de mega régua. Vocês pareceram os maiores, com o maior número de seguidores, os maiores, e eu vi que a Juliana fazia, e isso me reforçou de que vocês realmente eram bons. Exatamente. Mas ela nem sabe. Exatamente. Olha só. Exatamente. E aí eu que contei pra ela. Nós até pensamos que tinha alguma relação com a Juliana. Algumas mérito, ninguém te deu, você, você, por merece, por mérito. É, eles acharam realmente que eram os melhores pra falar sobre isso. E aí ficamos mais de 12 minutos, né, no ar, ao vivo, perguntas, deu audiência. As pessoas começaram a entrar em contato, fazer perguntas ao vivo e a gente respondendo. Foi muito bacana, assista a conversão, contando essa história. A gente nunca tinha ido na televisão, né. E você ia a primeira vez já ser ao vivo. Ao vivo. Então, eu tentava pensar, não tem ninguém aqui, porque como você não tá vendo, é assim, igual a gente tá aqui. Igual estamos aqui, é. E eu, não, eu vou conseguir. Eu falo, eu falo pra caramba a vida toda. Não, eu vou falar e vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. A gente ficava nessa que a gente ia falar bem. E olha, a gente não gaguejou em nenhum momento. Foi perfeito. A gente falou muito bem, foi muito bom. E teve um resultado, assim, imediato. Não, eu acho que... A estratégia, a estratégia pra divulgar você. Pra divulgar? Ah, sim, sim. Não, não. A gente soube. A gente soube que não poderia. Uma pessoa que a gente não poderia falar, a gente não poderia falar, a nossa marca. A gente não poderia falar nada. Só aqui uma pessoa. Então, eu vou me ensinar, porque eu vou falar. Eu já falei não pra vários que ele falaram que eu podia falar, a marca. Eu vou falar... Uma pessoa nos ensinou como divulgar. Ensina a gente, vai por cima, me ensina. Sem ser errado, sem falar a marca. A pessoa falou pra gente. A enfatizar alguma coisa. Qual o nome da tua marca? Eu falei, é o teu sobrenome. Enfatiza teu sobrenome, porque vão te encontrar. Exatamente. Enfatiza, enfatiza onde é, que vão te encontrar. As pessoas são muito rápidas na internet. Pessoas na internet, elas vão te encontrar. Como é que eu tô na internet? Eu falei, fala isso. Daí, em determinado momento eu falei, foi assim que veio a ideia de criar com o meu esposo, Diego Fortes, o primeiro... Só falei Diego Fortes, tá zoando. Não falei assim tão forte, não. Diego Fortes, mas tipo assim, enfatizava o sobrenome o tempo todo. O primeiro salão especializado em Mega Reto, no Rio de Janeiro. Quando eu terminei essa parte, eu fiquei já tranquilo, eu falei o que eu tinha que falar. As pessoas começaram a achar a gente. Paulo, impressionante, porque nós estávamos, a Cintia já tava falando, eu estava do lado, o nosso Instagram na hora. Milhares de pessoas seguindo. Começaram a subir. Começou a seguir. Quando saímos do estúdio, né, e fomos pro salão, que já era em torno de meio dia e meia, mais ou menos, quase uma hora. Quando nós chegamos no nosso salão, já tinham cerca de cinco mulheres que assistiram na televisão e foram direto pro salão pra colocar o cabelo. Ligações de vários estados do Brasil, Minas Gerais, Brasília. E a gente não deu o nome do salão, como eu falei, eu falei Diego Fortes, do Rio de Janeiro. As pessoas ligando pro nosso salão, ó, vou aí, eu vim de Brasília, vou pra aí, vou de Minas, vou pra aí. Quando a gente chegou, foi muito bonitinho, que os nossos funcionários, meus irmãos, estavam com champanhe, estouraram champanhe, batendo palma pra gente, tipo, feliz. Com aquela realização, porque foi uma realização pra gente. Foi uma realização gigantesca. Nunca esperei passar por isso. E daí começou, aí já tava bombado, assim. Já tava bombando, Minas. De sair em várias revistas, sempre saem revistas sobre a gente, sobre o meu trabalho. Na caras, saiu na caras. É, quando eu saí na caras, eu nem sabia. Uma pessoa comprou e me falou, você já viu que você tá na revista Caras? É o quê? Mentira. Aí tava eu com a Juliana Paz, assim, segurando o cabelo dela, falando. A gente tá cara, hein. Profissional Cíntia, do Rio de Janeiro, forte Mega Ré Estúdio, fazendo cabelo do Juliano, não sei o quê. E aí eu, caraca, comprei a revista. Caramba, que legal, né? E começou a sair, sabe, em jornal e tal. Então a gente ficou bem reconhecido.